A quinta Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional vai acontecer em novembro, mas antes, estados e municípios estão reunindo propostas para garantir alimentação de qualidade na mesa do brasileiro. Aqui em Brasília, o encontro terminou hoje. Sandra Nunes é gari, mora em Santa Maria, cidade satélite de Brasília. Para trabalhar, Sandra precisa deixar o filho mais novo, Ian, em uma creche do bairro. Se não fosse essa creche aqui, acho que eu não teria nem como trabalhar. Ian passa, no mínimo, oito horas por dia na creche. No local, ele recebe cinco refeições por dia. Como o Ian, cerca de 80 crianças são atendidas no local. Desde 2013, a creche recebe toda semana frutas e verduras do Banco de Alimentos. O Ministério do Desenvolvimento Social financiou a construção de 109 bancos de alimentos pelo país. Atualmente, 79 bancos já estão funcionando. O Banco de Alimentos é um dos instrumentos públicos para garantir o direito à alimentação de qualidade e faz parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, assunto em debate na 4ª Conferência Distrital de Segurança Alimentar e Nutricional, que antecede a etapa nacional. É um espaço importante, é um momento importante, é um espaço de conferências, de fazer o debate com a sociedade, de discutir, os governos, os estados discutirem com a sociedade civil e debater um pouco como estão as políticas, como estão as políticas de segurança alimentar, ver quais são as demandas da sociedade e também avaliar os programas que estão sendo executados. A sociedade civil no Brasil como um todo, ela foi a grande responsável por levar esse movimento da segurança alimentar e nutricional para frente. E o grande desafio da sociedade civil nesse momento é fazer com que essa prioridade seja mantida e que os programas que estão sendo desenvolvidos e os novos programas que são necessários, eles estejam antenados com as reais necessidades dos grupos, principalmente os grupos mais vulneráveis e mais do que isso, com que as experiências que já são realizadas na sociedade civil, as propostas que existem na sociedade civil possam ser ouvidas dentro da máquina pública para elas virarem políticas numa dimensão necessária para lidar com os problemas.